Eu já sei. Eu já sei também. Eu já sei 30. Aprende-se a pensar é exatamente executando o pensamento, experimentando o pensamento. Cada equipe vai para o seu posto, tá bom? O que é que a experiência prática de lidar com as coisas nos ensina e como é que a gente pode transformar essa experiência em conceitos, pensamentos, ideias que vão nos permitir trabalhar com outras experiências. Como é que está o céu hoje? Está sem dúvida. O professor deixa de ser o único que está ensinando, para todos eles se tornarem verdadeiros professores um do outro. A gente vai ver quanto que está. Quanto? 30. 30 graus, olha lá. Oi, tudo bom? A professora Damaris Latorre Simão, você conhece do módulo Introdução à Educação. Na aula de hoje, as crianças do quarto ano estão fazendo uma atividade em grupo. Nós já estamos saindo para fazer uma pesquisa no campo aqui, que é a escola. Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente. Por que não pode jogar lixos no esgoto? O que está acontecendo com São Paulo, que nós estamos vendo também no nosso bairro? Porque os rios estão ficando poluídos, as ruas estão ficando sujas. Quando eles estão em grupo, eles se questionam. Um fala alguma coisa, o outro fala que não é verdade. Daí o outro fala, prova, não, mas aconteceu isso mesmo. Então eles vão buscando recursos, eles se respeitam. Vinícius, o que é ar sujo para você? É uma coisa que a gente não pode respirar, senão a gente fica com problema imóvel. Cada equipe vai para o seu posto, tá bom? Quando você está fazendo atividade prática, onde a criança está vendo, ela está trabalhando, primeiro ela está conhecendo, ela está pensando, ela está discutindo, ela está descobrindo. Como é que está o céu hoje? Está sem nuvem. E já sei quanto que está? Quanto? Trinta. Trinta graus, olha lá. Temperatura. Agora nós estamos aqui no outro posto. Dá uma olhadinha. Quanto será que deu? Eu já sei. Eu já sei também. Eu já sei, trinta. Então ela não vai aprender através só de uma leitura. Não, a leitura simplesmente vai confirmar alguns conceitos que já estão dentro da criança. E ela grava, não fica uma coisa decorada. Na realidade, isso se torna uma aprendizagem. Como se baixa uma árvore? Todos concordaram com o que vocês escreveram? Todos deram a sua opinião? Sim. Por favor, qual a temperatura? Trinta graus. Trinta e um. Trinta. Trinta. Trinta e dois. Trinta. Por que será que deu essa diferença? Porque a gente estava em lugares diferentes. Tem teto, não tem muito sol. E o que não tem teto, tem sol. O professor deixa de ser o único que está ensinando. Para todos eles se tornarem verdadeiros professores um do outro. A senhora conhece John Dewey? John Dewey, não. Não é por não conhecer que a professora Damares deixa de usar em aula ideias que o educador e filósofo John Dewey desenvolveu na passagem do século XIX para o século XX. John Dewey, ao lado de outros dois filósofos, William James e Charles Sanders Peirce, foi um dos formuladores do pragmatismo, o movimento filosófico nascido nos Estados Unidos no final do século XIX. O pragmatismo parte de um fato muito simples. A relação entre pensamento e ação. Em que o pensamento, de certa forma, é submetido aos princípios e necessidades da ação. Você já sabe quem é Celso Favareto de temas anteriores. O pesquisador Lauro Frederico Barbosa você ainda não conhece. Ele é o estudioso de Peirce mais reconhecido do Brasil. O pragmatismo é um método. É um método de se construir conceitos. Ele chamou a filosofia dele muito mais de falibilismo. Porque por mais desenvolvido que sejam as minhas hipóteses, elas são sempre falíveis. Por quê? Elas são sempre verificáveis na experiência. Ele chegou a chamar a filosofia dele de senso comum crítico. Na educação, isso acaba tendo uma consequência notável, que é exatamente o deslocamento, não só do pensamento, mas da ação educacional, dos simples princípios reflexivos, dos simples princípios elaborados intelectualmente e que, portanto, quase sempre acabam ficando no plano do ideal, da idealização filosófica, não é? O deslizamento disso para o plano exatamente da ação. A ação aqui significa, inclusive, que se deve colocar o educando, a criança especificamente, no centro do processo educativo. O texto que você está lendo, Filosofia e Educação, de Anísio Teixeira, também mostra a relação pragmática entre pensamento e ação. De Anísio, você já ouviu falar. Ele foi um dos mais importantes educadores brasileiros e arauto do pensamento diwiano no Brasil. Vimos como desde os tempos mais remotos havia um conhecimento que provinha da ação e da prática, que era empírico e experimental e que funcionava. É aí que a pergunta que o Dewey fazia, como é que pensamos, passa a ter uma importância muito grande. Quer dizer, como pensamos, quer dizer o seguinte, não se aprende a pensar apenas mimeticamente, apenas por demonstração, como se acreditava muitas vezes, isto é, faça como eu faço. Não, aprende-se a pensar exatamente executando o pensamento, experimentando o pensamento. E aqui surge a outra grande ideia do pensamento de Dewey, que é o experimentalismo ligado à experiência. Quer dizer, um experimentalismo de tipo científico que deve informar a experiência, seja do jovem, seja da relação do jovem com os professores, seja a experiência da escola em relação à sociedade. Quer dizer, então, que a experiência está no centro da filosofia pragmatista do Dewey? Veja o que o filósofo escreveu, em 1920, no livro Reconstrução em Filosofia. Os homens antigos empregavam os resultados de suas experiências anteriores somente para formar costumes, que daí em diante deveriam ser cegamente seguidos, se não cegamente quebrados. Ora, agora, a experiência anterior é usada para sugerir propósitos e métodos para se produzirem experiências novas e melhores. Consequentemente, a experiência se faz ela própria construtiva e autorreguladora. Experiência quer dizer o seguinte, que o pensamento não pode se organizar, não pode se formular e não pode produzir efeitos sem que ele esteja ligado diretamente ao desenvolvimento, seja das pessoas, seja da sociedade. Então, a experiência é exatamente aquele aguilhão que nos cutuca e fala, Oi! Onde eu sou diferente? É que ela é a, vamos dizer assim, é o teste final das nossas conjecturas. Experiência diz respeito a exatamente o estar na relação com as pessoas e as coisas, sistematicamente organizadas de uma maneira ou de outra, isto é, em funcionamento, e produzindo efeitos, efeitos esperados e efeitos que não são esperados. E se a Terra for redonda? Para certas condutas nossas, a Terra realmente é redonda. Para outras condutas, a Terra é plana, vamos dizer assim, e o Sol nasce de um lado, morre do outro e atravessa a cúpula celeste. Nunca ensine em uma escola rural que considerar a Terra plana e o céu uma cúpula esteja errado. Pode ensinar que existem outras formas de representar e que permitem, vamos dizer assim, a gente determinar a nossa conduta melhor. Mas para quem vive dia a dia, vive o nascer do Sol, o pôr do Sol, sim. Quando o conhecimento é suscetível de verificação, transforma-se em ciência. E enquanto permanece como visão, como simples hipótese de valor, sujeito aos vai e vens da apreciação atual dos homens e do estado presente das suas instituições, diremos, é filosofia. A ciência se faz nessa antecipação das consequências verificáveis de uma hipótese que eu levanto no futuro. Verificáveis do futuro de uma hipótese que eu faço no presente. Projetando as suas consequências para o futuro, vamos dizer assim, onde nós vamos verificar se aquilo que a gente estava elaborando, vamos dizer assim, correspondia realmente à realidade ou o quanto, inclusive, precisa ser melhorado.